Fala pessoal, André aqui, beleza? Hoje mais um Faz o LNews ao vivo, cara. Quer acompanhar esses Faz o LNews aqui ao vivo? Eles são feitos aqui todos os domingos e quartas-feiras das 8 às 10 horas da noite, tá? Deixa eu pegar aqui quem indicou essas notícias, foi o Alan, o Maurício Campos, o Popoquei, o Leon, o Rangel e o Marlon, tá? Então vamos dar uma olhadinha aqui nas notícias que foram indicadas por vocês lá no nosso Discord, tá? O Rafael Lima aqui do Ideias Radicais, colocando aqui, ó, o Fernandes, né, o ex-parasita master da Argentina, baixou um decreto que obriga os argentinos a pagarem a sua segurança da Kirchner e da família deles em qualquer lugar do mundo, pro resto da vida, olha que interessante, né? Porque lá você sabe, né, lá o presidente, ele tem, o presidente da Argentina, ele tem muito mais poder do que o presidente no Brasil. Lá eles podem fazer alguns decretos, algumas coisas, eles têm um poder muito grande, né? E ele botou que vocês vão ter, que os contribuintes da Argentina vão ter que pagar a segurança deles pra sempre, pro resto da vida e já era, né? Ele vai morar na Espanha, olha só esse filho da puta, o filho da puta destruiu a economia da Argentina, obviamente deve ter roubado milhões e milhões e milhões de dólares nessa brincadeira e foi morar onde? Na Espanha, né? Então ele vai morar na Espanha, ó, ele vai pra Itália, destruíram o país, não querem mais morar nele e o argentino que banque, né? Então tá aqui mais uma das hipocrisias dos governos aí de esquerda, tá? Nós temos aqui, grupo quer se apresentar como a direita moderada contra o extremismo em 2026, né? Então tá aparecendo já uma coligação aí de uma... O Peter Blancapso utiliza uma expressão chamada a direita permitida. Sabe aquela direita que não é nada de direita, né? Tipo antigamente, né, PSTB era considerada direita no Brasil, né, cara? É aquela direita permitida, né, aquela galerinha ali bonitinha, né, cabelinho limpinho, né, papapá. Já tá aparecendo ali que vai ter uma outra direita mais moderada, entendeu? O que acontece? É um bando de socialista enrustido que com certeza, assim que se subirem ao poder, vão fazer exatamente as mesmas políticas que todo bom esquerdista faz, né? E nós temos aqui o tiro pela culatra, né? Enquanto a sensação de insegurança cresce em todo o território nacional, com a circulação desenfreadas de armas e drogas, Lula espalha incertezas sobre o futuro do Ministério da Justiça, e o governo demonstra pouca capacidade na atuação contra o crime organizado do país. Galera, vocês acham que colocar um ex-presidiário, tá? Um ex-presidiário, que foi condenado em primeira, segunda e terceira instância, com diversas e diversas provas, que desviou bilhões e bilhões e bilhões de dinheiro da Petrobras e de diversos bancos e de diversas obras superfaturadas e empreiteiras e tudo mais, vocês acharam que isso ia estimular ou não o crime organizado dentro do Brasil? Já parou pra pensar cinco segundos sobre isso? Colocando um bandido na presidência, você está estimulando ou não o crime? Você está falando, ó, criminosos, podem meter ficha. Eu dou graças a Deus de morar numa cidade pequena. Dou graças a Deus de morar numa cidade pequena, cara. Aqui tem 40 mil habitantes e eu acho que tem uns 30 mil a mais do que deveria, tá? Vamos lá. Eu estava numa reunião do G20 e todo mundo ficava falando o que ela está fazendo lá com o presidente? Nem foi eleita. Dane-se, eu vou estar sempre, disse Janja. Ninguém me deu aquele lugar, eu conquistei. Completou sobre aplausos da militância, né? E aí nós temos aqui, se tudo der certo, logo Bolsonaro vai ser preso, diz Janja, a militância da militância do PT, né? Então a gente... Mas, cara, eu particularmente não acho nada de errado a Janja estar lá, até porque pessoas que não foram, que não receberam nenhum voto no Brasil hoje comandam totalmente o Brasil, né? E eu não estou falando da Janja, né? Lula torrou 16 milhões alugando limousines no exterior. Eu acho justo, acho lindo, acho maravilhoso isso. A Tabata Amaral está aqui, né? Infelizmente, eu e o Ricardo acabamos de ser vítimas de violência que vem tomando conta da nossa cidade. Graças ao bom Deus, estamos bem. Nunca me senti tão insegura na minha cidade e não é essa São Paulo em que eu quero criar os meus filhos. Precisamos ter coragem, coragem de dar um basta nisso. Olha só, né? Esquerdistas reclamando, né? Esquerdistas reclamando aí da falta, né? Da falta de policiamento e a impunidade pegando, né? Cara, você sabe, hoje, dentro do Brasil, se eu pegar uma arma, se eu pegar uma arma e dar um tiro na cara de uma pessoa, uma que se eu... Se eu for um dos 3% das pessoas que cometem homicídios no Brasil e que vão presas, eu ainda pego menos de 17 anos de cadeia. Mas se você colocar uma bandeira do Brasil, usá-la como a capa de um super-herói e levantar um cartaz dizendo pra algum ministro cair, aí você vai ser tratado pior do que um terrorista, né? Porque essa é a democracia relativa que a gente tem hoje dentro do Brasil, né? A gente tem hoje, agora aqui, a General Motors, né? De São José dos Campos. Ó, deixa eu até aumentar um pouquinho aqui pra ver se vocês vão ver melhor. Inicia nessa terça-feira, no dia 5, o programa de demissão voluntária e tem como objetivo desligar 840 funcionários. Não é demissão, é desligar, não é mesmo? Eles estão botando aqui quais são os planos, eles estão dando carros de presente para quem quiser fazer uma demissão voluntária. Cara, é uma parada que a gente fica muito chateado. Já foi a Toyota, já foi Ford, agora a GM, né? Todas as empresas, as grandes empresas do Brasil estão fazendo cortes, estão demitindo, porque agora nós estamos no governo do amor, da paz, da esperança e da prosperidade, não é mesmo? E nada é mais próspero do que demitir 10, 20, 30% dos teus funcionários, né? Então, a gente nota que essas empresas estão demitindo, já se preparando para o holocausto, né? Para o problema gigantesco, o holocausto econômico que vai chegar nos próximos anos aqui dentro do Brasil, né, cara? E muitas dessas empresas fizeram L, né? Isso é o que eu acho mais legal, né? Muitas dessas empresas, por incrível que pareça, nós temos empresas que hoje fizeram L, empresas multinacionais, empresas gigantescas, fizeram L porque precisávamos tirar o Bolsonaro, porque ele era um genocídio estuprador de girafas, para colocar o governo do amor, e agora todas as empresas estão tomando bem dentro do olho do cu, né? E agora a gente tem aqui também, né, urgente, movimento social invade supermercado Carrefour em Natal. Olha só, cara! Como eles estão com a camiseta da cor correta, eles não são ladrões, eles não são bandidos, eles não são terroristas, eles são movimento social. Olha que maravilha! Isso é a tal da semântica freestyle que a gente tanto fala aqui. As palavras, elas não têm mais sentido. Dependendo se é para fortificar uma narrativa que nós precisamos fortificar, é um grupo, é um movimento social procurando dignidade e procurando dignidade. Nada mais diz que eu estou procurando dignidade como roubar todas as coisas de um supermercado, né? É tipo o BLM dos Estados Unidos, né? Nada mais, nada passa uma mensagem melhor do que lutar contra o racismo do que as pessoas entrarem dentro do Walmart e roubarem televisões de 55 polegadas, não é mesmo? É o que nós temos aqui hoje dentro do Brasil, ó. Se tiver que fazer déficit, vamos fazer. Ou a gente não vai ganhar a eleição, diz líder do governo Lula, né? E eles estão falando que para o ano que vem, eles vão sim imprimir dinheiro, ferrar déficits, para o quê? para que eles ganhem as eleições. E você sabe que é gerar déficit, galera. Não é o governo ficou devendo 100 bilhões, 200 bilhões. O que são 100 bilhões? O que são 200 bilhões? O que são 300 bilhões? Você nem sabe o que é o mil, dois mil, três mil. Você só entende o preço de escola tão, né? Mesmo o seu orangotango consanguíneo, né? Então o que acontece? Vão gerar déficit e depois esse déficit, ele é vendido dívidas do governo, gera inflação e você paga o maior imposto que nós temos dentro do Brasil hoje, que é o imposto inflacionário. Porque nesse ano mesmo o governo vai falar que a inflação deu só 5%, mas na verdade deu 20% e aí ano que vem tu ganhou reajuste de 5% no teu salário, sendo que tudo aumentou 20% e você perdeu 15% de valor de compra. Olha, de poder de compra, né? Interessante. E falando de inflação, cara, não foi combinado, mas vai fechar perfeitamente esse vídeo que eu tenho para mostrar para vocês aqui, tá? Nós temos só para mostrar esse vídeo que foi divulgado lá no nosso Discord, foi aqui do Twitter, mas eu vou botar play aqui para vocês escutarem, porque vocês precisam escutar isso. Isso se chama imposto inflacionário. É o maior imposto contra o trabalhador brasileiro. Curte só. 99. Meu, só para entender como é que funciona a inflação do Brasil. Mas por acaso, eu fui mexer aqui nas coisas em casa, achei o cotonete que comprei no ano passado. Olha o preço que estava, meu. Olha aqui, meu, o mesmo cotonete, 75 unidades, que está 7,99 aqui. Olha o que eu paguei aqui, cara, ó. 3,75. 3,75. Ou seja, cara, está mais do que o dobro do preço, né? 3,75 vezes 2 dá 7,50. Está 7,99. Aí os caras vêm te dizer que a inflação do Brasil acumulada está em 4,82. Não, eles acham que a gente é trouxa? Eles acham que a gente é trouxa? É isso que está vivendo agora, brother. Está vendo que o preço duplicando nas prateleiras e eles querendo te dizer o IBGE, né? Manipulando os números. Dizendo aí que a inflação está só em menos de 5%. Vai lá, otário. Já botou o teu nariz de palhaço hoje? Eu já botei o meu. Não, mas veja bem, André. Veja bem. Como é que é o nome desse cara aqui? Fernando Conrado. E é isso que acontece, galera. Isso é o pior tipo de imposto que poderia acontecer, né? Esse é o pior tipo de imposto que pode acontecer. Porque o que acontece? O Estado vem e fala assim Pessoal, deu 5% de inflação esse ano. Aí ano que vem o bovino gadoso, o portador de CLT, vem com a carteira de trabalho dele e fala assim Olha só. Alô, sindicato. Cadê o meu dissídio? Cadê o meu reajuste democrático do salário? É o sindicato bonzinho. Sindicato bonzinho da pombinha da paz, do coraçãozinho da picanha. Entendeu? O sindicato vem e fala assim Olha, no passado a inflação foi 4,85. Mas o sindicato conseguiu pra você 5% de aumento. E o pobre, o idiota, o imbecil, o orangotampo com sanguíneo, o filho de dois primos, ele comemora aquilo como se fosse a segunda venda de Jesus Cristo. Ganhei 5% de aumento. Se não fosse o sindicato, o que seria de nós, pobres trabalhadores? Só que aí tu vai ver, tudo aumentou 10%, tudo aumentou 15%. E aí o que acontece? Em prática, você ganhou um aumento de 5% de reajuste de salário. Só que tudo aumentou 15%. Então você perdeu 10% de poder de compra. E é por isso que muitos de vocês vão confirmar aqui embaixo nos comentários que o salário de vocês vem subindo 5%, 10% todo ano. e todos os anos que o teu salário subiu 5%, 10%, você teve menos poder de compra do que o ano passado, do que o ano anterior. Isso se chama imposto inflacionário. É o pior tipo de imposto. É pior do que IPI, é pior do que PIS, é pior que COFINS, é pior do que imposto de renda, é pior do que qualquer, é pior do que todos os outros impostos do mundo somados. Isso é chamado imposto inflacionário. É o Estado tendo benefício gerando inflação em cima do lombo do trabalhador que ele fala que protege, mas na verdade somente rouba o seu dinheiro, né? Caraca, esse faz o LNU ficou bonito, né?